Capítulo 8. Os Irmãos Tempestfúria. Horas mais tarde, nas margens do rio Arevas, Malfurum e Illidan trabalham para encontrar o rastro de Tirande. Movendo-se rapidamente pela floresta, suas habilidades e sentidos começam a trabalhar em uníssono. Suas vontades gêmeas estão determinadas a encontrar sua amada sacerdotisa antes que seja tarde demais. Príncipe Kael'thas disse que viu Tirande pela última vez sendo levada pelo rio. Se estiver viva, minhas nagas a encontrarão. É melhor que retornem com boas notícias, irmão. A mera visão deles embrulha meu estômago. Onde você encontrou criaturas tão repugnantes? Cara com um druida... Acredite em mim, irmão. Você não quer saber. Um druida chamando criaturas fantásticas e horrendas. Encontramos a sacerdotisa desaparecida. Ela e seus guerreiros continuam a lutar contra os mortos vivos. Mas duvido que consigam aguentar muito mais. Apareçam seus miseráveis idiotas e sintam a fúria das sentinelas. A luz de luna nunca enfraquecerá. É melhor vocês se apressarem e quiserem nos salvar. É você que vai salvar. O que está falando é melhor vocês? A força de ataque de mortos vivos? Mas eles estão nos ignorando por completo. O que poderia... Tirande. Os horrores voadores deles enchem o céu. Seria tolice enviar seus alados contra eles. Não podemos depender deles agora. Illidan, você deve manter os mortos vivos aqui e impedir que ataquem o acampamento de Tirande. Vou seguir pelo rio e... Não, irmão. Eu e as Nagas podemos alcançá-la mais rápido que eu irei. Suas palavras são verdadeiras. Mas arrisco muito confiando em você, Illidan. Juro pela minha vida que a trarei de volta, meu irmão. Eu... Acredito em você. Ah, olha lá. É só ter mulher no meio, mano. É só ter mulher no meio que o cara fica manso. Fica mansinho, mansinho. É, irmãozinho, meu querido. Ah, que delícia jogar com as Nagas. Né, Blizzard? Né, Blizzard? A facção completa das Nagas? Que delícia que ia jogar com ela, não é mesmo? Que delícia que seria poder jogar com essa facção maravilhosa das Nagas. Eu iria me divertir tanto se eu pudesse fazer isso. Mas sou um hélice. Sim, Illidan é Jesus, ganhando as tuas águas. A gente acabou de pisar no rio, mano. A barragem bloqueando um dos afluentes do rio. A barragem está protegida por trolls da floresta. Mas a corrente além dela pode nos dar uma rota mais rápida até sua amiga. Veremos. O mal está próximo. O mal está próximo. Nem chega a ser um desafio fácil. Olha só, todas as construções aqui, bonitinho. Ai não, por quê, né? Por que vamos deixar o jogador jogar com uma facção que está pronta? É só liberar. Não falta nada, velho. Tem herói. Tem unidade. O mal está próximo. Olá, trolls. Há demônios por perto. Há demônios por perto. Você se atreve a falar comigo? O mal está próximo. Nem chega a ser um desafio. Por que eu deveria fazer isso? Venho das profundezas obscuras. Eu estou conseguindo o mesmo altar. Acabei de ver. Eu achei que era o altar do bicho voador. Então eu tenho isso mesmo. Pega uns estaladracos. Eu estou conseguindo o draco mais um Elidon. Calma aí, Elidon. É só isso. Há demônios por perto. E desda a puta. O tamanho desse trolo? O que é isso? Eu estou fazendo minha carga aí. Eu sou cego no surdo. Eu sou cego no surdo é muito boa as caras. Eu sou cego no surdo. Caraca, que boca é essa tartaruga? Máscara da morte, hein? É só isso. Que? Onde devo atacar? O meu caminho é algo errado. Estou totalmente focado nas naga. Para que eu vou contratar? Por que eu vou usar a base do fúrio? As naga e as fúrio? Eu já joguei de Elf pra caralho. Eu sou cego, não surdo. Meu Deus do céu, o trânsito. O que é saber de uma fúria quando você tem o fúrio? O ataque em conjunto vai ser só gigantes. Cadê? Gigantes. A cidade de nossos aliados está em algo errado. Foi nesse momento que Zang sabia que ia haver cometido um erro. Continuem atacando. Porcar e embora. Tem um monte de gancho e nós somos ofensivos. Por que eles vivem? Há demônios por perto. É seguro? É só isso. Opa! Aqui só a minutinha. Ele deu uma base. Sai da frente que mal taputo! Beusa, se este for o fim, deixe-nos morrer com seu nome em nossos lábios Já falou isso, meu filho Melhor armadura aqui do gigante Perdi um exército inteiro aqui Boa é que as naga chegam rapidinho Você está de sacanagem no jogo Não sei como isso funciona, engolir uma Banshee, mas funciona Preciso de mais força Não tem força O cara possui o meu Myrmidon ali O sol não afetou meus sentidos Já que se acordei esta batalha Eu acho que tinha uma fonte aqui A cidade de nossos aliados está se rodar Aí fomos surpreendidos novamente né A máquina está esperta Estava aqui de boaça focando em... Vamos ver o que está acontecendo Eu também estou ficando paciente O sol não afetou meus sentidos? O sol não afetou meus sentidos? Já temos a arteira agora Pô, tem base legal essa aí Vamos esperar acabar o tempo daquele infernal que ele acabou de invocar ali Depois ele se preocupa Um dia Assim será Tarefa Cumprida O AMYADUNG O meu Deus do céu Estou ficando em paciente. Nosso aliado está sendo atacado. O que está próximo? Nem chega a ser mesmo a ferida. O que ameaça essas terras? Precisamos de mais pedaços de aliança. Já se mostram na guerra. Aperta a ferida. Aperta a ferida. Aperta a ferida. Eu acredito que você está em mim caindo. Eu sou o setor, não sei. Não peguei nada gargão ai que eu quero ver agora Só queria ajudar meu irmãozinho, mas ele está sofrendo Outra onda, precisamos resistir Brita Está bem em zona ainda Caralho Assim será Em posição Assim será Há demônios por perto Onde devo atacar a sua cabeça? Você se atreve a falar comigo? Fácil O mal está próximo É preciso agora esse bicho Tarefa cumprida A demônios por perto Fácil Sim, nós comemos as abominações de café da manhã, vamos mostrar o que você viu Estou ficando impaciente, o sol não afetou meus sentidos Por que eu não estou conseguindo treinar mais? Está em 67, não é o mesmo negócio populacional, estou dormindo aqui Eu achei que estou tendo que dividir o espaço de unidade Eu só queria ir para o outro lado, ajudar meu irmãozinho, mas eu sou obrigado a atacar de um lado só Agora é tudo com o Malfurion, vamos focar lá Nem chega a ser um desafio Lá vem eles de novo, não seremos presa fácil, ataquem Agora vamos focar lá do Malfurion Aqui temos uma base laranja aqui em cima Não posso construir aí Tarefa cumprida O que ameaça essas terras? Tem que ter uma base aqui, veio um ataque daqui Asterapalador Não é possível que esse cara dê toda aquela volta Para atacar a gente Tarefa cumprida Tarefa cumprida Esse caminho aqui que eles fizeram Ah, como é linda a natureza Faltam umas dreads ai que Qual é o chamado da natureza? A terra e eu somos um Eu vou ter que ligar o ventilador Eu vou ter que ligar o ventilador que eu estou morrendo de calor aqui Só um segundo Palau Talvez hoje eu ainda volte para o Warhammer Agora que minha mente já está relaxada Após me divertir no No Warcraft Asterapalador Tarefa cumprida Tarefa, tarefa, cumprida Qual é o chamado da natureza? Qual é o chamado da natureza? O sono afetou meus sentidos? Assim será Mano, joga uma árvore aqui embaixo Fala tirante, puxa ai É mais fácil É mais fácil Tem algo errado Sua vez A terra e eu somos um Quem é você que está aqui? Ah, como é linda a natureza Tem algo errado Tira aqui na bagaça Está andando caramba Isso A terra e eu somos um Não, tudo Qual é as construções? Acertou as construções? Está ganho Ou não tem nada Mas tudo bem Está claro que estou indo ali Vamos lá Estamos sendo invadidos O sol não apetou meus sentidos Ah, como é linda a natureza Boa Boa Isto, tem outro negócio naquele momento Pesquisa concluída Pesquisa concluída Pesquisa concluída Ah, não, já Você se atreve a falar em algo errado Mano, essa base verde da onde? Tem uma base que é escondida Eu não consigo alcançar isso Tem uma base que é escondida Eu não consigo alcançar isso Aí é sacanagem Escondendo uma base Só para não conseguir atacar ela Acho que era a fala agora Acho que estou preso Pesquisa concluída Ah Vamos ficar quietinho aí Nosso aliado está sendo atacado Ah, como é linda a natureza Ah, como é linda a natureza Ah, como é linda a natureza Mas ainda não sei de onde veio aquela coisa verde, né? Não tem como chegar na base dos caras Estou ficando impaciente Estou ficando impaciente Estou ficando impaciente Meu Deus do céu Você se atreve a falar comigo Agora estamos aqui, né, velho? Comigo vem contigo, meu amigo Você se atreve a falar comigo Pesquisa concluída Lá vem eles de novo Não seremos presa fácil Ataquem Comer um pau É todo mundo lá Estava spamando e não dá de cima doido Com certeza a máquina, mas eu vou tentar mesmo assim. Eu sou cego, não suco. O mal está próximo. Você se atreve a falar comigo? 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 Está bem. Esta única tartaruga salvará todos os lados. Agora tem uma amiguinha. Eu sou cego, não suco. Lá vem eles de novo. Não seremos presa fácil. Ataquem! Você se arrependerá de ter se aproximado de mim? O mal está próximo. Pois é, mas o jogo não deixa a gente ir para o Tartarugador. Não é facilitar a morta nessa vida. Ainda bem que essas tartarugas dão um dano absurdo. Sim, eu perdi tempo para atacar os dois lados. Tudo bem, vai. Está descrevido já o jogo. Pode não encerrar a missão, tá? Estou ficando impaciente. Vou dar um abraço na tiranha dessa forma aqui. De forma capiroto suprema. Agora eu vou tomar um fora. Observem eu tomando um toco. Illidan, que truque é esse? Você veio acabar comigo pessoalmente? Não, tirante. Você deve acreditar em mim. Vem salvá-la. Me salvar? Não era mais fácil abrir um portal para a senhora sair ali? Onde será que eles estão? Ele já deveria tê-la trazido de volta. Rápido. É a nossa última chance. Não era mais fácil? Abrir um portal onde ela está. E faz ela aparecer onde você já está. Você arriscou sua vida por mim? Não compreendo. Não importa o que eu seja. O que eu possa me tornar neste mundo. Saiba que sempre cuidarei de você, tirante. Tirante. Sabia que você não me abandonaria. Tomou o toco. Pronto. Achei que tivesse perdido você para sempre, meu amor. Se não fosse pela ajuda de Illidan, talvez tivesse. Tivemos muitos conflitos entre nós, meu irmão. Por tanto tempo, só tive ódio por você. Mas, de minha parte, quero que isso acabe. De hoje em diante, que haja paz entre nós. Finalmente, né, meu? Tchau. 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 Tchau.